Se bora, Rafael Santos, o maestro comigo hoje aqui, fazer show maravilhoso, e você com seus ciúmes, não vem com censura pra mim, tá bom? Não vem! Você me deixa tão triste com esse teu ciúme, parece até que você não acredita em mim. Todas as coisas que eu faço, você me censura, e diz que o nosso amor, está chegando ao fim. E agora? Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor, mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor, mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Abraço especial pra você que tá acompanhando a live, vai compartilhando. Boa noite pra você! E diz que o nosso amor está chegando ao fim. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor, mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor, mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. É muita gente, pessoal de São Paulo, pessoal dos grupos aí, pessoal do Prega Retro, que tem mais de um milhão de inscritos lá. DJ Danério, um abraço pra você. Alô pra minhas primas, rapaz. Não é a casa das primas não, é a prima mesmo, viu? Tiene, prima das gatas, gatas das gatas, quase não saía. Sua filha Tatá, Curiada Maiara. Valdirene, prima novinha. Viane, um abraço pro Vô, também pro Nael. Um beijão especial pra você, Natanael Paulino, tá bom? Como você está acompanhando a live aí, do Alexandre Carlos. O amigo Jário Ribeiro em São Paulo, meu irmão e compositor William Salles. Vai sair a música nova, né? Deixa esse cara de lado.